Toda mulher fica mais poderosa quando tem o Salão Marli para chamar de seu. Transforme-se em uma princesa com o poder do Salão Marli. Há 50 anos, o primeiro salão foi fundado em Curitiba e desde então, mais de mil colaboradores se dedicam a cuidar da beleza de gerações de mulheres. Somos a escolha número um das mulheres quando se trata de cuidar da beleza em Curitiba. Estamos prontos para ajudar você a alcançar sua melhor versão e sentir-se poderosa. Não perca mais tempo. Deixe-nos cuidar da sua beleza e transformá-la em uma princesa. Agende seu horário no Salão Marli agora mesmo e comece a desfrutar de todos os benefícios que oferecemos. Venha fazer parte da nossa família de mulheres lindas e confiantes.